O vídeo de hoje é um pouco mais bacana, assim, mais tranquilo, mais de boa. Vamos falar dos carros que marcaram época, especialmente pra gente da minha idade, ninguém exagera aí nos comentários da minha idade, que marcaram essa pop culture, né? As pessoas, tudo que a gente assistia de filme e tal, o que que marcou pra quem é amante de carro? Aqui vai a minha lista e eu quero saber nos comentários que outros filmes vocês incluiriam na lista também. Bom, o primeiro Começar Suave é o Ferris Bueller's Day Off, que no Brasil chama-se Curtindo a Vida Adoidado. E, que eu achei no Wikipedia, em Portugal chama O Rei dos Gazeteiros. É isso? Desculpa. O Rei dos Gazeteiros, melhor dito. Então, bacana, eu acho super legal essas traduções que não tem nada a ver com o título original. A gente tem Ocean's Eleven, Onze Homens e um Segredo. E ainda tem aquele sub-legenda, né? O desafio do não sei o quê. Acho fantástico isso, mas enfim. Ferris Bueller, pra quem conhece, rouba o carro lá do pai dele, aquela cena icônica. E, pra quem se lembra, é uma Ferrari 1961 250 GT Califórnia. Carro fantástico, com design marcante, linhas super hiper clássicas, tanto é que hoje é um carro que vale fortuna. Segundo da lista aqui, não é necessariamente um carro. Eu vou ter que incluir, porque não tem como falar de carro, embora pode ser que muita gente não ame de paixão essa franquia de filme, mas enfim, tem que estar na lista, que é Velozes Furiosos. E aqui, vou destacar alguns carros, mas enfim, Velozes Furiosos, como a franquia como um todo, marca quem gosta de carro, porque, óbvio, qualquer filme que você assiste tem carro bacana o tempo todo. E não é carro só Ferrari super cara do ano, né? São carros antigos, muitas vezes Tunado, JDM e coisas diferentes. E é muito legal de ver essa cultura do carro forte num filme de Hollywood. Os três carros que eu vou destacar são o Dodge Charger 1970, do filme original que o Dominique, o Dom, dirige, aquele carro que levanta, bem americano, aquela suspensão balançando. Além disso, óbvio, o Mitsubishi Eclipse 95 do Brian, fantástico, show de bola aquele carro. E o Mazda RX-7, motor Rotary, bacana, bacana, 1997, do Ram, o japonês, Tokyo Drift, pra quem se lembra. Claro que o Velozes Furiosos tem centenas de carros... Claro que o Velozes Furiosos tem centenas de carros, então daria pra fazer uma lista enorme. Aqui o carro, aquele carro rosa, né, no primeiro filme, aquela arrancada, aquele racha que o pessoal tira na rua, enfim, tem muito carro legal, mas tá aqui os três pra destacar. Peraí, vamos voltar aqui, mas primeiro limpar o café, né? Bom, terceiro da lista é o Shelby GT500, famoso Eleanor, do remake, né? Pra quem não sabe, o filme Gone in 60 Seconds, o 60 Segundos com o Nicolas Cage, dos anos 2000, né, se não me falo a memória, é um remake de um filme antigo, de 1974. Nesse remake com o Nicolas Cage, o Mustang que marcou, né, que ficou icônico, o Eleanor, é um 1967 Shelby GT500, fantástico, um carro que, não só por causa do filme, enfim, hoje vale uma fortuna e é um carro muito show de bola, bonito, clássico, um muscle car americano à moda antiga de verdade. Outro dado curioso desse filme, quando eu estava buscando aqui a lista, eu achei muito legal, é, tem uma cena, né, uma perseguição de 40 minutos no filme original, de Inocência 74. Nessa perseguição, os caras destruíram 93 carros, 93 carros. E o número total de carros destruídos, danificados, durante a gravação do filme como um todo, foi 127 carros. Próximo da lista é o James Bond, aqui a franquia como um todo, eu vou destacar alguns carros que eu acho que são os mais marcantes, até porque carro bacana em filme do James Bond, desde que James Bond começou, tem centenas, tem de marcas até que a gente nem imaginava. Quem não se lembra daquela cena do James Bond andando com um 2CV, né, ou, enfim, tem Ford, tem de tudo em filme do James Bond, mas carros que ele dirigiu, vai ser o critério aqui, e carros, obviamente, marcantes, né, que a gente consegue lembrar e não que simplesmente passou numa cena ali. Primeiro, que eu acho que é talvez o mais, vai, é o Aston Martin DB5, aquele cara de antigão, bonito pra caramba. A primeira vez que esse carro apareceu foi em Goldfinger, com um motor 4.0 litro, 6 cilindros em linha, com cenas de perseguição. Na época era o Sean Connery, né, o primeiro James Bond que começou a franquia, e essas perseguições ocorriam nos Alpes suíços, cenas muito bacanas pra época, obviamente, pra quem assiste hoje, claro que é um filme datado, né, você sabe que é um filme antigo. Esse carro apareceu outras vezes, em outros filmes de forma marcante, que acabou, obviamente, contribuindo e muito pra que ele se tornasse um carro icônico. Então ele apareceu logo em seguida, com o Sean Connery ainda, em Thunderball. Aí ele demorou um tempão pra aparecer de novo, foi aparecer em GoldenEye, em 1995, e em Tomorrow Never Dies, em 97, com o Pierce Brosnan. Agora, recentemente, nessa fase do Daniel Craig, apareceu em Cassino Royale, 2006, e Skyfall, 2012. E tem rumores de que vai aparecer de novo no filme do James Bond, que vai sair esse ano, 2020. Parece que em novembro, pelo menos nos Estados Unidos. Mas é bacana, porque é claro que é um carro icônico, que marca a franquia James Bond, e, obviamente, a franquia James Bond traz aí um Q especial pra Aston Martin, então é muito legal que esse carro apareça várias vezes. Além disso, que outros carros tem na franquia James Bond que são marcantes? Um é o Lotus Sprite, série 1, de 1976, em Spy to Love Me, com o Roger Moore, já, outro James Bond. Também, obviamente, super marcante. Teve uma outra fase de James Bond em que a BMW conseguiu convencer a franquia a ter carros BMW pro James Bond, e não mais a Aston Martin. Foi um movimento forte, até, e que chocou muita gente. Dessa fase, tem dois carros muito legais. Um é a 750IL, aquele carro mais grandão, que apareceu em Tomorrow Never Dies, em 97. E, obviamente, a BMW Z8, que o Pierce Brosnan também, né, foi ele que dirigiu as duas, dirigiu em The World's Not Enough, em 99. Super, super bacana. Inclusive, a BMW Z8, hoje é um carro clássico, que também vale fortunas. E, vamos incluir, claro, ainda não dá pra dizer que virou um clássico, mas é o Aston Martin DBS, do Cassino Royale, que apareceu também depois em Quantum of Solace, em 2008. E foi em Cassino Royale, que teve aquela cena que todo mundo lembra, desse DBS capotando sete vezes. Na minha opinião, humilde opinião, a capotada me pareceu um pouquinho falsa, apesar de que a gente sabe que ela foi feita de forma real, de fato, o carro capotou, né, a gente viu até no make-off, pegando lá a rampinha, enfim, capotando de verdade. Mas, um DBS capotado daquele jeito, em situações normais, não ocorreria, enfim, minha opinião. E agora, uma informação um pouquinho, de bastidores que a gente já sabe que vai ter, nesse próximo filme do James Bond, agora em 2020, vai aparecer a nova Land Rover Defender, carro bacana, bem diferente da anterior, e o Aston Martin Valhalla, com certeza a gente vai ver esse filme. Continuando a lista, aqui de novo, não é um carro só, mas é uma garagem, uma garagem de respeito, que é a garagem do Homem de Ferro. Essa garagem conta com exemplares, assim, diversos, mas vamos destacar aqui, alguns bem rapidinho. Um Shelby Cobra, um Salim S7, Audi R8, Rolls-Royce Phantom, tem um Tesla Roadster, tem um Shelby Daytona Coupé, um Bugatti Veyron SS, uma Cura NSX, o novo, e um 32 Ford Flathead Roadster, que aparece numa cena, quando ele está dando uma de mecânico ali. Inclusive, esse carro, é o carro do diretor, John Favreau, que prestou o carro, para fazer os dois filmes do Homem de Ferro. Inclusive, diz, a gente contou na internet, que ele ficou bem receoso, porque, por exemplo, nessa cena, em que o Tony Stark está mexendo no carro, de fato, aquelas peças que estão no chão, é o motor desmontado. Ou seja, teve que desmontar o motor do carro, para fazer aquela cena. Então, eu imagino que o diretor, não estava tão feliz assim, em emprestar o carro naquele momento. Próximo da lista é, se meu Fusca falasse. Claro, esse tem que estar na lista, a gente não vai falar só de carro potente, bacana e esportivo. Se meu Fusca falasse, que em inglês se chama The Love Bug, de 1968, o primeiro, a gente sabe que teve outras sequências desse filme. É um filme fantástico, muita gente viu, muita gente reviu. E o carro, nesse original de 1968, é um Fusca, ou, como o pessoal chama em inglês, o Beetle, 1963. E é um carro que a gente sabe muito bem, tem muita personalidade, não só no filme, mas na vida real também. E no filme, é muito bom de corrida, com aquele número 53. Próximo da lista, talvez fugindo um pouquinho aí, do gênero de filme que a gente está falando, vamos entrar um pouquinho aí, nos quadrinhos, na animação. É o Porsche, a Sally Carreira, do filme Cars, que é a advogada lá, da cidade, da Radiator Springs. E é um carro que, para mim, marcou muito, porque a primeira vez que eu vi o carro, você vê todos os personagens, diz assim, o que mais se destaca, para quem acompanha carro, é ver aquele Porsche. Achei muito estranho. Pesquisando sobre o assunto, a gente viu que nenhum dinheiro foi trocado ali, a Porsche não pagou, a produtora, enfim, para que o carro aparecesse. Inclusive, foi o contrário. A produção do filme, perguntou para a Porsche, se tudo bem, o carro aparecer, e o nome Carreira, seja usado. Como na época, a Porsche, e ainda hoje, talvez seja o caso, tenta fazer com que, Porsche tenha apelo, não só a homens, de meia-idade, que é até o estigma, o estereótipo da Porsche. A Porsche achou muito legal, o filme ter, esse apelo para crianças, para mulheres, para a família, e um outro público, que a Porsche não atingia. Para fechar a lista, os dois últimos carros, que obviamente, tem que ser mencionados, o primeiro é o DeLorean, DMC 12, do Que Volta para o Futuro. Claro, o carro que o Dr. Emmett, Mesh, faz aquela loucura toda, para ele, e o Marty McFly, conseguirem, viajar no tempo. O último da lista, é o Mustang GT, 1968, em Bullet. Steve McQueen, claro, tudo que Steve McQueen, colocava as mãos, era ouro, então, não só o carro, era muito legal, mas Steve McQueen também, então, um fez o outro, ser mais legal, era um Mustang, na cor verde, Highland, com motor Ford FE V8. Mas, eu também queria falar, como um bônus aqui, nesse filme, que é um carro, que talvez, eu particularmente, gosto mais, do que o Mustang, do Steve McQueen, que é o Dodge Charger, 1968, que é o carro do vilão, nesse filme, acho que, esteticamente, eu sou mais o Charger. Mas, e você? Deixa nos comentários, a opinião, que outros carros, deveriam estar nessa lista? Muito obrigado, pela audiência, pela paciência, a gente se vê na próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho, e Legendas por Quintena Coelho,